A sexta-feira terminou com predominância de quedas nos mercados internacionais de comodos agrícolas de maior interesse do Brasil. Soja caiu na bolsa de Chicago, milho também, trigo não foi diferente, na bolsa de Nova York quedas para o algodão e sobretudo para o café, um tomo de 3,6% no caso do Arábica. O café robusto em Londres também teve quedas na sexta-feira e o açúcar completou a jornada aqui também com uma desvalorização nesse último dia da semana. Mas o saldo semanal não foi tão ruim assim, pelo menos foi diferente em relação aos dados da sexta-feira. Soja, é claro, ainda fechou com saldo negativo na semana de 2,1%, nos contrastes com vencimento mais próximo. O milho teve um comportamento diferente, o saldo semanal ainda foi positivo, uma alta de 0,6%. Trigo sim, um tomo semanal de 7,5% na bolsa de Chicago. Na bolsa de Nova York, uma queda forte dos preços do algodão, 3 pontos percentuais, mas o café teve um desempenho diferente na sexta-feira, ou seja, o saldo semanal foi ainda bem positivo, o Arábica em Nova York com alta líquida semanal de 1,1% e o Robusto em Londres avançando 3,8% no saldo semanal, mesmo com uma queda forte desta sexta-feira. Açúcar foi outro que terminou também no terreno positivo com alta semanal de 3,8%. Cabe um destaque especial aqui, o câmbio. O dólar fechou o dia e a semana com valorização de 1,4%, R$ 5,32 a cotação final da moeda americana. Isso dá uma neutralizada em boa parte da queda dos preços internacionais de algumas comóis e favorece, obviamente, os preços internos aqui no Brasil. A semana entrante agora é de expectativa com a divulgação de novos dados sobre a produção agrícola, especialmente de grãos, tanto por parte da Conab aqui no Brasil, quanto por parte do SE, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para a safra americana e também para a produção mundial. É bom ficar de olho porque isso sempre mexe com os mercados e não será diferente nesta semana que começa agora, nesta segunda-feira.